Última questão nossa de revisão, e você já vai, pessoal, dar um curte aí, tá? Pra ajudar a Tia Bel. Questão 10. A professora de Educação Física organizou em uma tabela o quantitativo de estudantes por esporte. Aí vem aqui, né? Meninos e meninas, 3 joga futebol dos meninos, 5 vôlei e 4 basquete. Das meninas, 4 joga futebol, 6 joga vôlei e 2 joga basquete. Qual a probabilidade de escolher aleatoriamente uma menina que pratica futebol? Se eu quiser sortear aqui, gente, entre todos esses aqui, sortear uma menina que joga futebol, qual seria a minha probabilidade de sair menina? Porque vai ver que o sorteio aqui vai sair, que joga vôlei, que joga basquete. A matemática quer saber, sim, qual a sua probabilidade de acertar a menina que joga futebol? Tá? Aí é como se fosse um sorteio, né? Você vai sortear e saber a sua probabilidade. Então, é bem simples, gente. Primeira coisa, vocês sabem que a probabilidade é o número de casos favoráveis. Favoráveis eu tenho aqui 4 meninas dividido pelo todo o seu espaço amostral. O espaço amostral, gente, é toda essa tabela. Você tem que somar 3 mais 5 mais 4 mais 4 mais 6 mais 2. Essa soma aqui, a soma total dá 24, tá? Soma total dá 24, tia Bel. Então, são 4 meninas entre 24 ao todos, não é? Aí você divide 4 por 24, que vai dar 0,1666, pontinho, pontinho, pontinho. Vocês podem dividir aí que vai dar essa resposta, tá? Aí, como eles querem essa resposta em porcentagem, é só você multiplicar esse número vezes 100, que vai dar 16,6%. Ou então, gente, ou então, aproximadamente 16,7%, tá? Então, a alternativa correta, letra D de dado, porque nós gostamos de estudar matemática com a tia Bel.